Ai, eu espero que saiam grandes sons aos do T-Rex. Sai mais um álbum do T-Rex? Ô lixa! Amo-te a assinar de António. Amo-te a assinar de António. Estava no solo. Preso no bloco. Estou fora de estoque. Aonde eu estou, yeah. Eleva-me um pouco. Acendo o meu fogo. Enquanto tu balançou. Aqui já não chove, baby. Vê como é que eu estou, não. Toda bem, não vou lá, yeah. Fiche, meu. Grande aclipo. Vê como é que eu estou, não. Mano, eu estou no voo, não. Tá bandolá pra tu, Gabi, tua danda, não vou, ó. Mocota queria-me ver, nem chegou a tempo na aeroporto. Quando tem choveu, hoje está na roupa. Ela para me ver, tem fim de galoche. No speed, seguiu o governo, na rua e a porta. Outros ouvimos, joga no topo, yeah. É aqui perto. Quando eu disse, elo, é. Ainda bem que eu sou, é. Mas eu pedi a uma ex. Eu dei quando olhou a aranha. Queriam parar o nosso step e nos pôr no back. Passei por baixo tipo o cueca. Quando eu vi, estava no solo. Tô preso no bloco. Tô fora do estoque. Aonde eu tô, yeah. Eu levo-me um pouco. Acendo o meu fogo. Enquanto tu balançou. Aqui já não chove. O homem não dorme. Esse gajo trabalha muito. Vê como é que eu estou, não. Toda pé não vou lá, yeah. Uh, uh, uh. Vê como é que eu estou, não. Mano, eu estou, não vou, não. Me é que é, família buena? É o vosso boi Rex. Cansados de uma vida sem emoções, sem frescura? Tranquilo. Trazemos-lhe o álbum Cor d'água. Esta obra de elevada qualidade vai trazer lhe falta à sua vida. Como já. Mano, quando o Fernando Mendes te reformar, mete o Rex a fazer o preço certo. Fortíssimo lá, mano. Isto não é a boba. O gajo está na boba, acho eu. Um novo day, nova life. O meu juiz, meu manave. Tava difícil a buscar. O meu marisco é a vibe. E o meu muito triste, chorar. Parece que há lagrima, não sei. Cuspo que viste, babéia. Chega o meu piso, um acelêjo, tu se cair. Se ontem não tinha, fica tipo ainda, não estou pronto. Vida que era a pista, dá para a ninja. Deu mortal, eu já o acordei tonto. Estou a subir no voo, cheio de whisky. Tire de Star, boy tipo whisky, de massa caíro. Pode tentar vir, totou-lhe no caíro. Com o pico, a mãe não puli, porque quando tem tipo ido, eu estava no sol. Preso no bloco, estou fora de estoque. Puro, aonde eu estou, yeah. Eleva-me um pouco, acendo o meu fogo. Enquanto um balançou, aqui já não chove. Vê como é que eu estou, não. Toda bem, não vou lá, yeah. Este aqui é Montabrão. Estes idade de aéreo, e esse Montabrão vai aqui. Nunca foi um sítio onde eu curti-se muito de passar. Honestamente. Fiz, man. Boa cena. Boa cena. Boa cena. Boa cena. Gando de Rex, man. Isto deve ser outro som, não? Man, Rex é muito bom, man. Curto o pé do gajo. Foi dos álbuns que eu mais ouvi. O Castanho foi dos álbuns que eu mais ouvi o ano passado. Curti-me em boé do som. Este gajo tem uma sonoridade do caralho, mas curto muito dele, meu. É um grande artista mesmo. Espetacular. Grande de Rex. Fortíssimo.